Galera, beleza? Vim ensinar a vocês a conta ganhando este item Limitado de WC gratuito, fácil de ganhar, mas demora, tá bom? Tem 50 mil cópias desse item Você ganha este item neste mapa, link tá na descrição Inclusive eu tenho um site onde eu vendo o código de item virtual Roblox, site 100% seguro Se quiser visitar o site, link na descrição desse vídeo e de todos os vídeos aí do canal, né? Que eu tô postando novo, é claro, os antigos não tem Mas, bom, olha lá, vocês vão vir aqui, vão começar aqui Vai clicar aqui no canto, né? Onde tem a missão do item Tem 4 missões Primeira missão, coletar 5 mil diamante Essa é a missão mais demorada Diamante você coleta de várias formas, eu vou ensinar de algumas Missões aqui, vocês podem completar, ó Vocês podem ver, ganhei aqui Completando missões, vocês ganham É, aqui nessa, nesse recompensa aqui também Vocês podem ganhar E outras formas como coletando esses baús rosas que tem por aí Provavelmente tem outras, eles também contam também, tá bom? É, a próxima é você atender 5 mil clientes Clientes você atende, é, conforme vocês vão jogando, tá bom? Vocês compram a cadeira ali Vem, usa aqui, né, eles atendem O procedimento padrão aí do jogo, né, pessoal Não tem o que falar, é só jogar o jogo normalmente, tá bom? Terceira missão é você comprar até o terceiro andar Andar você compra aqui No caso é lá dentro, né, que você compra o andar Cada andar que você, é, que você compra Vocês precisam de uma certa quantidade de dinheiro Ó, vocês vão lá e compra, tá bom? Então, vocês precisam de dinheiro E essa popularidade, né Que é esse foguinho Que vocês conseguem com certos itens específicos Vamos ver se eu tenho um aqui Que pode mostrar pra vocês isso É alguns itens específicos que contam Sobre isso Vamos ver se esse aqui conta Esse aqui, não sei se conta Mas é os itens Aí eles, tem uns que contam Tem uns que não contam Vocês tem que ver aí, tá bom? Quando vocês utilizar Vocês vão, vão, vão reparar Se tem ou não tem, tá bom? Então, muito simples, fácil Você vai aumentando a popularidade Assim, tá bom? É, não vou ver nenhum aqui que tem, né É, não vou, não vou encontrar Então, assim que vocês aumentam a popularidade Próxima missão Vocês comprarem 10 dessas paradinhas aqui Essas paradinhas, galera É, os avatars que eu ajudou vocês É, vocês conseguem Ali naquela maquininha É, nem todos que vocês ganharem Vai contar, tá bom? E é acumulativo Se você tiver, já vai contar Essa maquininha aqui Tudo que você precisa fazer É ter esse ticket Que você ganha De várias formas Uma delas é você É, pegando esses baúzinhos aí, ó Na praia Em lugares que tem A outra é completando missões Também E tem outras formas Aí tudo que vocês precisam fazer É vir aqui Comprar E ter sorte de vir Que conta, né A maioria vai contar Só não sei se vai contar Esses rosas aqui, tá bom? Mas aí, verde, azul e o roxo contam Eu não sei se repetir do conto, tá bom? Mas depois que você completar a missão É só clicar aqui pra reclamar Vai aparecer você comprar o item Compra e você vai ganhar esse item, tá bom? Então, galera Esse foi o vídeo Vou ficando por aqui Nós estamos no próximo vídeo